Olá pessoal, eu sou o João Marcos Oliver, sou consultor técnico e hoje eu vou apresentar para vocês a receita do Frazier de frutas amarelas. Me acompanhe no passo a passo da receita. Bom pessoal, vou estar dando início então ao nosso creme patissier. Vou adicionar o nosso bol 125 gramas de açúcar refinado, 125 gramas de gema e 50 gramas de amido. Pessoal, em relação aos demais processos, eu faço essa homogenização logo para otimizar tempo, porque geralmente o pessoal faz o creme patissier, leva ao fogo e depois retorna. Então já vou fazer um processo direto, ok? Beleza, misturou, vou adicionar agora 625 gramas de leite integral. Bom pessoal, agora eu vou aplicar aqui na minha receita o puro sabor, sabor baunilha da Bela, tá? Eu uso bastante esse produto, que é um produto que otimiza bastante tempo, é um produto que agrega o sabor autêntico mesmo. E o que é bacana dessa pasta saborizante? Ela já tem os pedaços da fava de baunilha. Então pessoal, agora misture bastante, tá? Até que se envolva todos os ingredientes ao leite integral. Então vamos dar início a cocção do nosso creme patissier. Mexendo sempre, tá? Pra não criar grumes do amido. E aqui agora pessoal, é ir mexendo até ganhar consistência, tá? Bom pessoal, chegando na consistência que eu preciso pra fazer o nosso creme patissier, eu vou desligar o fogo, vou aguardar esfriar. Após esfriar totalmente, eu vou fazer a adição de manteiga e do chocolate, ok? Bom pessoal, então o nosso creme patissier já está frio e agora vamos dar continuidade à nossa receita. Vou fazer a adição da manteiga aqui na nossa batedeira, 250 gramas, ok? Agora eu vou adicionar o nosso creme patissier. Bom pessoal, então agora eu fiz a adição do nosso creme patissier e da manteiga e vou bater agora até homogenizar. Cerca de 5 minutos, minutos, ok? Bom pessoal, então após a homogenização da manteiga junto ao nosso creme patissier, faremos agora a adição do nosso chocolate branco, ok? Estou adicionando aqui 150 gramas de chocolate, tá bom? Bom pessoal, agora eu fiz a adição de 150 gramas ao nosso creme e vou colocar para bater novamente até homogenizar todo o chocolate na nossa mistura. Bom pessoal, então eu vou dar início agora à montagem do nosso creme patissier de frutas amarelas. Aqui do lado temos em um aro 15 a nossa massa flora, onde que essa receita vai estar na descrição do vídeo e vamos dar início então à montagem, ok? Vou estar preenchendo as laterais do nosso aro, lembrando que é sempre importante prensar bastante a lateral aqui do bolo para que não fique bolejear, ok? Ok, fechamos a lateral do bolo, agora eu vou colocar uma quantidade generosa no centro e por cima vou colocar nossas frutas amarelas. Eu vou colocar aqui 150 gramas de pêssego. vou fechar agora com o creme e na nossa finalização eu estarei utilizando manga em cubos, ok? Aí o que acontece pessoal? Eu utilizei aqui pêssego, mas vocês podem utilizar também nessa base, você pode fazer com morango, você pode fazer com abacaxi, é opcional, ok? É isso pessoal, está pronto, agora nós iremos levar para gelar por cerca de duas horas e gelando a gente vai fazer a nossa finalização. Bom pessoal, após ficar na refrigeração, agora eu vou fazer a decoração da nossa torta, ok? Eu tenho aqui do lado 250 gramas de manga em cubos. E vou colocar agora o gel de brilho. Bom pessoal, concluímos então o nosso frasier de frutas amarelas. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. E até uma próxima aqui na Revista Padaria 2000. E até uma próxima aqui na Revista Padaria 2000.